. 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 Mas pegou no outro caminhão lá, já. Já era. Ele não viu lá que pegou não, já chamou o bombeiro? Na hora que começou eu chamei, pô. Mas tava só na cozinha lá, ó. Ele não te extintou? Rapaz, eu não sei. Eu falei com ele pra desengatar e tudo. Não dá tempo desengatar não, tem que pedir racinamento. Por que que o cara não puxou o caminhão pra fora, pô? Dava tempo, aí você pegou da rapazinha começando. Já tá decorando demais, rapazinha. Pegou no Chile? Já pegou, já pegou. Na Chile também? E aí? Você que tá nele, Zinho? Não, meu, tá cuidado. Não sabia como eu vim dali, eu vi.